Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Dano Tambéfero Santos, sou pesquisador de folclore há mais de 10 anos, estou retornando hoje e agora voltando a trabalhar com folclore holandês. Então quero convidar vocês a participar do nosso grupo de dança para fortalecer o movimento ético que nós temos aqui nessa cidade. Quem tiver interesse então, entrar em contato com o telefone que está aqui embaixo. Queremos voltar para os ensaios aos domingos, a partir das 18 horas, contando com a presença de vocês. Valeu!